E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui não pra jogar, mas pra conversar com vocês aqui por alguns minutos. Eu peço que se você gosta do que eu faço ou acompanha o meu conteúdo aí pelo menos um tempinho, fica comigo pessoal, eu prometo ser muito breve, rápido, mas eu realmente preciso fazer esse vídeo. Não por necessidade da plataforma nem nada do tipo, mas é que eu como pessoa Guilherme preciso vir aqui e trocar uma ideia com vocês, belezinha? Bom, então vamos direto pro que interessa. Dia 14 de setembro de 2019, eu sentei exatamente como eu fiz agora e gravei um vídeo intitulado O Vídeo Mais Importante da História do Canal. Nesse vídeo, basicamente, eu abro um pouco do meu coração e agradeço infinitamente por um projeto novo que estava se iniciando naquela data. Bem, se você é um pouco mais das antigas, com certeza vai saber do que eu tô falando. Obviamente, achá-lo a By Store. Inclusive, tem muita gente daquela época que acompanhava quando eu fazia anúncio direto da loja e que hoje pergunto o que diabos aconteceu com a Chalabá Store. Eu não ouço mais você falando tanto, não vejo mais as propagandas de sempre. Então, meus amigos, esse vai meio que ser o tema central aqui da nossa conversa, tá certo? Eu acho que eu nunca escondi de vocês o quanto eu amo usar os produtos da minha loja. Inclusive, tô com a camiseta Mega Nostalgia aqui, um tiro do corpo. Só que de 2019 pra cá, muita coisa aconteceu. Não só comigo como pessoa, mas com o meu conteúdo e principalmente com essa plataforma. Estar no YouTube, como eu sempre digo, é uma tarefa difícil. Não tanto por produzir conteúdo, mas sim por ter de se adaptar sempre pra sobreviver nessa selva e pedra que é essa plataforma. Vocês estão ligados, inclusive, obviamente, que houve uma mudança radical de conteúdo lá em 2021 com o Ferdinite Funk. O canal explodiu, pegou um milhão, muita gente nova, inclusive, chegou de lá pra cá. E bem, não só isso, mas vários outros fatores muito importantes acabaram culminando de que eu não divulgasse mais tanto a loja assim. Então, não só por questões estratégicas de internet e do que eu quero pro futuro da minha vida como empresa também, mas também por questões pessoais que talvez logo vocês entendam. Eu venho aqui sentar mais uma vez na cadeira, mas dessa vez é pra me despedir desse projeto que eu adorei fazer. A Xalabá Store foi um projeto que levou aí três anos pra nascer. E basicamente sobreviveu por três anos. Foram, assim, milhares de envios pra muita gente do Brasil inteiro. E isso me deixa muito feliz e muito agradecido. Ver pessoas usando coisas que saíram dessa cachola aqui é de uma honra, gente. Sem fim, de verdade. Eu não quero que esse vídeo seja algo melancólico ou triste, apesar da notícia ser triste. Eu tento e eu quero entender que isso é só um reflexo do que acontece na nossa vida. Muita gente vem e vai, muitas coisas acontecem ou deixam de acontecer. No nosso próprio crescimento, pessoal, a gente tem um monte de fase diferente. Eu lembro que quando eu era adolescente eu fazia moicano, pintava meu cabelo de verde, a coisa mais horrível do mundo. Então hoje eu acho que eu posso dizer que a Xalabá Store foi um filho que me orgulhou muito, que cresceu e que vai tomar o rumo dele, basicamente. E assim como eu fiz no primeiro vídeo, eu quero agradecer todo mundo que confiou no nosso trabalho. Confiou nesse esforço absurdo que a gente fez pra lançar esse projeto. Sem meme, amigos, empreender nesse país é jogar um Kaizu Mario vezes mil. E saber que a gente levou os nossos produtos pra todo canto do Brasil. E que a gente não teve até hoje uma reclamação sequer da qualidade do que a gente oferecia. Cara, na moral, é zerar da melhor forma possível o jogo. Eu quero agradecer você que sentiu falta das propagandas da Xalabá Store, você que consumiu os nossos produtos, você que divulgou os nossos produtos pra pessoas que também gostavam de se vestir com o que ama. Então como uma forma gigantesca de agradecimento pra vocês. Eu combinei com a minha esposa, nós vamos fazer um mega saudão dos produtos que ainda restam na Xalabá Store até o último dia de abril, como eu falei pra vocês, que será o último dia de atividade da loja. Muitos de vocês conhecem os nossos produtos, mas agora eu vou levantar e vou mostrar um pouco aqui das camisetas. Pra vocês verem o tamanho da estampa e a qualidade do produto. Desde a parte da numeração estampada dentro da camiseta, até a tagzinha que a gente tem em todos os produtos com a nossa marca. Mas principalmente dessa malha absurda, uma das camisetas mais gostosas que eu já vesti na minha vida. Sejam os modelos em preto, sejam os modelos em cinza mescla. Bom, meus amigos, enquanto eu mostro pra vocês o modelo, vem o meu grande presente pra vocês. Todas as camisetas gerais da loja de R$100,00 agora estão por R$39,90. Basicamente, nós estamos fazendo a preço de custo pra você que quiser aproveitar essa oportunidade e levar um dos nossos produtos pra casa. A gente sabe que passamos recentemente por uma pandemia, um caos total. Muita gente perdeu sua fonte de renda e foi difícil pra todo mundo. Então aproveitando o final da loja, ao invés da gente ficar com esses produtos aqui pra nós, eu distribuir entre amigos, eu quero proporcionar essa possibilidade pra vocês, pessoal. R$39,90 você não compra uma camiseta em lugar nenhum desse país. Ainda mais levando em conta a qualidade do nosso produto, que sempre foi premium. A gente sempre deixou a barra lá em cima em quesito de qualidade, vocês sabem disso. E bem, quer mais coisa boa? Se segura que tem. Nós temos três modelos atuais de camisetas temáticas do canal. A Brasília Miscodense, a Talal, não tá? E o Grandissíssimo Cachorro do A. E eles têm um desconto ainda maior, de R$99,90 por R$29,90. É mais barato do que a gente gastou pra produzir, pessoal. Eu tô falando sério, não perde tempo. Tem várias numerações e vários modelos que já se esgotaram. Por fim, amigos, nós temos também os toys, as pelúcias que a gente produzia. E que, sinceramente, são os meus xodozinhos. Bom, aqui a gente tem uma variedade até que extensa de personagens, como o próprio Mario, o Luigi, a Peach, o Toad e o Yoshi. Já na categoria de Sonic, nós temos, obviamente, o Sonic, o Tails, o Knuckles, o Sonic.exe, o Tails Doll, a Amy e o Robotnik. Sendo esses dois últimos lançamentos exclusivos, pessoal. Com pouquíssimas unidades que a gente acabou fazendo na época pra lançar e acabou não tendo a oportunidade. São realmente pouquíssimas unidades. Algumas já estão, inclusive, esgotadas. Por fim, nós temos os personagens mais carismáticos de Donkey Kong. São Donkey Kong, o Didi Kong e a Dixie Kong. E os meus próprios personagens. Que sou eu, vestidinho de Mario, bonitinho ali, dando um reje forçado. E o Toy Pai Troll, o Sonic também, quando eu botava a toquinha do Sonic e gravava os meus vídeos de hack rooms vestidos desse jeito. Pessoal, os toys que custavam R$119,90 abaixaram ainda mais que as camisetas. E você consegue levar pra casa por R$34,90. Eu não sei nem calcular o tanto de desconto que a gente tá dando nesses personagens. Você pode caçar a internet afora. Você não vai encontrar um produto tão bonitinho, grande e fofinho por esse preço. Aproveita, corre e faz a festa. Não é publicidade, gente. É um mega saudão final. A loja vai realmente deixar de existir. Eu estou dando a minha palavra pra vocês. Basicamente é isso. Eu senti a necessidade de vir aqui fazer um agradecimento final pra vocês. Dar esse presente final pra vocês que não tiveram a oportunidade de levar o produto da nossa loja pra casa. Eu quero agradecer essa jornada maravilhosa que a gente viveu junto aqui com esse projeto. Projeto, aliás, que deu muito certo. Quero agradecer mais do que especialmente a minha esposa que tomou conta desse projeto. Eu foco mais em gravar, em trazer esse conteúdo pra vocês. E ela sempre por trás dos batidores foi, como sempre, a mulher mais incrível do mundo pra mim. E eu tenho só um pedido final pra vocês, pessoal. Se vocês conhecem alguém que curta esses produtos, que gosta de Mario, de Sonic, manda pra essa pessoa, porque os preços estão realmente, assim, à base do custo. Eu vou ficar muito feliz de poder distribuir esses produtos. Entregar pro máximo de pessoas antes que a loja realmente feche. E, mais uma vez, deixar aqui o meu agradecimento infinito pra cada um de vocês que me acompanharam, que engajaram nos produtos. Ou só quem ficava falando, Pitron, cadê o Xela? Vai, Store! Foi uma história e um projeto lindo que a gente teve. Eu vou levar isso aqui como um dos maiores orgulhos da minha vida. E eu espero que o máximo de pessoas consiga levar uma recordação disso que fez tanta parte da minha vida, não só aqui no canal, mas também no meu pessoal. Amigos, é isso. Antes que eu fique muito emocionado aqui falando desse projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu enrolei muito aqui, falei demais. Mas é realmente uma oportunidade ímpar que eu tenho de vir aqui poder conversar com vocês. Tá certo, pessoal? Grande abraço a todos vocês que fizeram parte dessa história linda da XALABAI Store! Tamo junto, pessoal. Um grande abraço.